Hihihi Olá Aqui o Smile E meus planos Estão de pé Nesse momento Eu to na casa de outro youtuber Olha ele ali Adivinha quem é Isso ta muito bom Eu to viajando Brasil E me infiltrando na casa de vários youtubers Ai eu não consigo achar mais nada Sobre o Smile Stalker Eu não sei mais o que fazer Noylan Esse cara Noylan você ta dormindo Acorda Noylan A gente ta fazendo pesquisa Bom dia Noylan você dormindo de novo A gente fazendo uma pesquisa séria sobre o Smile Stalker E você dormindo Ah mas também você ta fazendo investigar isso Há 8 horas eu to com sono Nem faz nem 3 horas ainda E sabe de uma coisa O Smile Stalker Ele invade a casa das pessoas E dos youtubers Quando eles estão dormindo E fica espionando eles sabia Ai por isso que eu fui o primeiro então Porque eu só vivo dormindo o tempo todo Tá Noylan olha só Nós precisamos de foco E se você vai ficar dormindo na cara do computador Vamos parar de De computador Vamos fazer nossa pesquisa na casa A gente tem que achar o esconderijo secreto O quarto secreto do Smile Stalker Aqui na Kirin Space Há O quarto secreto do Smile Aqui na Kirin Space É Por que você só repetiu o que eu falei E não tão melhor Ah pra parecer que a frase foi minha Ah tá tá Não importa Noylan vamos a procura mano A gente tem que achar o quarto secreto do Smile Stalker E ele deve ta em algum lugar por aqui Pera ai Mas por que que é que ele tem um quarto aqui E eu não Sendo que eu cheguei na Kirin Space muito antes dele Ele não é meu amigo igual você Ele invadiu a Kirin Space Eu não dei um quarto pra ele também não Ah tá entendi Então é só eu invadir quando você estiver dormindo Pera ai que papé Você vai virar Stalker também igual o Smile Ah é Não só que era um quarto aqui mesmo Ah tá Tá bom Até aqui porque Nem ia dar certo você ser um Smile né Já que a máscara dele não cabe nesse seu cabeção ai né O que que você quis dizer com isso ai Ah Nada nada Foco Noylan A gente tem que achar algum lugar secreto Que seja o quarto secreto do Smile Stalker Você é especialista em passagem secreto O que que você não encontrou ainda hein Ah boa ideia Seja que a primeira coisa que a gente precisa fazer Pra encontrar uma passagem secreta É saber quem criou a passagem secreta E então agora que a gente já sabe Vem o passo 2 Que é Que é Virar o Smile Stalker Hahahaha 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 Esse ai é o Smile Stalker da Shopee é Que toca verde é essa Ah porque é a única que eu tinha né Ahata Meu Deus do céu Aham tá bom Agora que você é o Smile Stalker Onde você esconderia uma passagem secreta na Queen Space Tá, agora eu preciso pensar como se eu fosse ele Onde é que eu esconderia? Pensa, pensa Ó, o Sparistalk, ele gosta de youtubers Ele gosta de ver youtubers gravando É isso, Noelan, vem comigo O que? Eu não tô entendendo Noelan, se ele gosta de ver os youtubers gravando Com certeza, a passagem pro quarto secreto dele No nosso, na nossa casa Vai tá perto de onde a gente grava nossos vídeos No meu caso, aqui no meu notebook Daquele em Space Tá, se ele tá gravando, então Já sei É com uma câmera Olha só, ele tá gravando você com essa câmera aqui Essa câmera aqui Eu uso ela, eu que coloquei ela Mas mesmo assim Ele pode estar usando essa câmera aqui, Kira Sabe pra quê? Ele vira, ele pega a câmera E vira pra ver Eu já vi, eu tô te explicando É uma câmera Olha, esse elevador não Esse escorregador Que escorregador, Kira? Isso daqui é um banco É um skate, lembra? Que a gente usou pra poder fazer aquela animação Olha aqui atrás Olha atrás da tela verde Tem um dragão Um dragão É o dragão do Smile Stalker Sim, mano É exatamente ele Então Dragão do Smile Stalker? Não, isso aqui é só um escorregador Do PK-XD Mas por que tem um escorregador? Já sei Isso é uma passagem secreta, Kira Sim, no island Se a gente atravessar Através do escorregador A gente deve ir pro quarto secreto dele E ele deve vir De lá também pra cá E ficar escondido aqui Observando a gente Ai, meu Deus do céu Então Ele pode estar ali atrás E a gente tá olhando pra ele agora E ele tá olhando pra gente A gente vai nessa Mas tem que ir um de cada vez Então um vai primeiro E o outro vai segundo Tá, boa sorte Pode ir lá Por que eu? Porque a casa é sua Se ele não sair de lá Quem se lasca é você Ai, tá É, você tem razão Tá bom Eu vou nessa Me proteja Mamãezinha, papazinho do céu Ai, vamos lá Eu vou capturar Esse Smile Stalker agora Ai Pera Que lugar é esse? Kira Meu Deus do céu Você não me respondeu Eu tava lá te esperando Você desceu pelo cano É, claro Você queria que eu voltasse Mano Olha isso A gente tá num lugar secreto Tem um buraco aqui No island Cuidado Eu acho que Eu acho que aqui é o quarto secreto Do Smile Stalker Sim, então agora que a gente já descobriu Vamos fazer o plano B Kira Vamos embora daqui E vender aqui nem Space E nunca mais entrar nela Você tá maluco? Que plano B O plano A tá em ação Que é encontrar o quarto do Smile Cadê você? Kira, você tá doido, mano? E se ele estiver aqui? Doido Tem uma prisão aqui embaixo Mano Tá pediçou E é uma mega prisão Tem várias celas Então deve ser o lugar Que ele prende os youtubers Sim, mas não tem nenhum youtuber aqui Será que ele tá começando os planos dele aqui no PKXD ainda? Tem não, né, Kira? Não tem nenhum youtuber aqui não, né? Não, eu tô dizendo preso A gente não tá preso A gente tá aqui pelo lado de fora, olha só Ah é? Então como é que a gente faz isso pra voltar? Já que você desceu por dentro da cela É Opa Eu não tinha pensado nisso Mas calma Calma, a gente deve ter um lugar O Smile sai por algum lugar, Noy Então deve ter alguma saída É Isso é verdade, viu, Kira Deve ser aqui Aonde? Não parece aqui não Eu achei que aqui era Era a saída Porque tem mato verde Mas não é aqui Tá, eu acho que não Pera Vamos ver pra cá Volta Volta aqui, ó Deixa eu ver Tem aqui do lado Ahn Ô, Noy O quê? Eu vi que tem um escorregador ali Eu acho que é naquele escorregador, hein Tá, vamos tentar chegar nele então, meu Aqui, ó Se eu apertar aqui Eu vou descer Ahn Meu Deus Pera, peguei um checkpoint Tem armadilhas, Noy Cuidado Ai, tá bom Eu tô chegando Ah, não Parece que a gente vai ter que passar por esse desafio Sim, mano É, com certeza ele colocou armadilhas Pra ser um youtuber e escapar E não é fácil não, viu Ai, Kira Na verdade eu tô começando a acreditar Que ele preparou isso aqui Exatamente pra gente cair Ah, pra gente cair por quê? Porque talvez aquele quarto nem existia Ele criou um quarto Que era uma passagem secreta E aí ele fez a gente cair A gente achar que a gente encontrou uma passagem secreta E aí ele vai matar a gente Não, não, não Calma, eu tô aqui num labirinto Tem uma sala aqui Mas eu não vou cair nela não Deixa eu ver aqui Ah, eu acho que não tem opção Tem que cair nessa sala, né É o jeito, Kira Parece que ele tá atraindo a gente exatamente pra onde ele quer É, eu acho que ele tem alguma coisa pra nós Tá, tem um escorregador aqui, olha Tem mesmo, outro escorregador Que leva a gente pra uma outra sala Beleza, mais um escorregador Eles caras gostam do escorregador, hein É, e ele vive escorregando Tá, beleza Passa aqui Cuidado que o nosso checkpoint tá longe, hein Nossa, é verdade Se a gente cair aqui já Meu Deus, isso aqui vai ser difícil, hein O que que vai ser difícil? Ui, ui, ui Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ui Como é que você fez, Noel? É só, é só pular no meio Ai, no meio Ai, no meio Ai, pulei Boa Tá O que é isso aqui, Noel? Ah, isso daqui Parece O Problems Ele hackeou o Problems Não, calma, calma Eita, tá, tá Realmente parece o Problems Parece que Aqui Os computadores dele, olha só Ah, é verdade Então Deve ser aqui que ele hackeia a gente Tá, mas e agora? Pra onde a gente vai, mano? Eu vou ver se ele hackeia o mesmo canal do Problems Eu quero o canal do Problems pra mim também Tá maluco, Noel? Você não pode pegar o canal do Problems pra você Ah, é melhor eu pegar do que o Smiley, né? Noel, a gente tem que se concentrar em como sair daqui Tá bom, então Eu não vou hackear o canal do Problems Tá, olha só O único lugar A gente sair é subindo aqui em cima É, porque subindo aqui embaixo não tem como Tá, vamos dar um jeito de subir, Noel Faz um pezinho aqui pra mim, mano Tá bom Vai, sobe da minha cabeça Aê, cuidado Boa Boa, Noel A sua cabeçona finalmente serviu pra alguma coisa, hein? Para de falar, Bobrinho Me dá logo uma mãozinha aqui, vai Tá, peraí Eu tenho que clicar em você Carregar Boa Vem, vem Aí, obrigado Beleza Agora desce aí Porque senão a gente vai Vai, vai, vai gerar na lava Não, vai Me leva sim, vai Eu tô muito cansado Tá doido, Noel E se você pegar aqui esse cabeção aí na lava Olha só Se você tacar a minha cabeça na lava Vou ficar bravo, hein? Boa Conseguimos pegar o checkpoint Agora você pode descer, né? Posso Posso sim A gente só precisa passar desse parkour, eu acho Tá Esse parkour aqui eu acho que não é tão fácil, não Pegamos mais o checkpoint Agora vem pra cá Não é aqui Então é aqui 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 Não é aqui Tá É aqui 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 E aqui Boa, Nayla Tá dando Estamos indo bem É, tava quase Mas eu errei no final Aqui Pra cá Boa Dois Dois Beleza Acertei todos, Nayla Acertei todos, mano Tá Tem mais um esconderijo aqui, hein? Adelaine, peraí Que eu tô chegando Tá Deixa eu entrar aqui Eu vou pra cá Tá Peraí Eu vou pra cá Noina Ô, Nayla Não tem como sair, mano Esse escorregador tá bugado Mas era pra gente passar de fase Não Não tá dando pra passar de fase Eu acho que isso aqui é uma Uma armadilha Uma armadilha do Do Smiley Ah, eu não acredito que você me atrai Pra uma armadilha dele Não, mano Não, isso não Pera O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E ainda Eu não tô satisfeito com esses youtubers Eu quero dominar O YouTube Todo Todos tem que ser do Smiley Vocês nunca vão descobrir A minha verdadeira base secreta Na casa de vocês Vocês nunca vão saber Onde o Smiley mora E vocês nunca vão saber A minha verdadeira identidade Eu tentei enganar vocês Que eu era o Xinglau Mas vocês descobriram rápido Que era mentira Eu vou deixar o Xinglau acreditar Que o canal é dele mesmo Mas não Ainda Tá tudo sob meu controle Eu posso dele Da hora que eu quiser Sorria